Olá, seja muito bem-vindo ao site da Zambéas Calçadas. É um prazer recebê-la aqui. Vou mostrar para você hoje essa Anabella. Vou falar dela e falar o tanto que eu apaixonei por ela, pela simplicidade e por tudo que ela oferece. Eu, por exemplo, eu tenho um macacão verde, tem dois, tá gente? Porque eu sou dessas, eu gosto, eu compro duas cores. Eu tenho um macacão verde e um laranja. Ele é um macacão de linho muito comprido e eu não tinha uma sandália que encaixasse nesse formato. Então, por ela ser muito simples e na cor bem neutra, ela encaixou perfeitamente e eu peguei ela para mim. Eu amei ela no cômodo do dia a dia, porque eu experimento o sapato antes de comprar, mas é poucos minutos, né? Mas a hora é no dia a dia que a gente faz o teste e realmente ver se é bom ou não. Essa é extraordinária. Essa parte aqui é muito confortável, ou a parte interna dela que não machucou meus dedinhos porque ela é toda forrada no cacharréu. A altura dela foi ideal para mim. O salto dela, esse formato aqui mais largo, ajuda a estabilizar melhor o calçado. A hora que eu piso no chão, eu sinto a firmeza, eu não viro o meu pé. Então, é uma sandália coringa, que você vai poder usar com roupa mais social ou com vestido e vai ficar sempre bem. Por exemplo, você tá com uma roupa mais colorida, coloca ela, vai dar muito certo. Ela calça a numeração certinha. Você pode comprar o número que você mais usar. Combinado? Eu indico ela para pessoas que não tem problema no pé e que possa usar um salto alto, um salto nesse formato, ok? Aqui abaixo tem toda a descrição. Se você ficou com alguma dúvida, pode falar com a nossa equipe antes da compra. Assim que você fizer seu pedido, a gente já envia na sua casa. Muito obrigada! Tchau! 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 Tchau!